O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Congemas, convocou os colegiados estaduais e secretarias municipais de assistência social a participarem do dia D e mobilização em defesa dos SUAS, no dia 28 de setembro. A ação desencadeia pela revelação do corte drástico no orçamento da assistência social divulgado na última reunião da CIT no dia 6 de setembro e tem o objetivo de divulgar as consequências do desfinanciamento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que organiza e operacionaliza em todo o território nacional a oferta de serviços e benefícios à população que vive em situação de pobreza, extrema pobreza e de desproteção social. A Secretaria de Assistência Social de Confresa aderiu ao movimento e nossa equipe conversou com a secretária Leidiane Freitas e ela ressaltou a importância do movimento em todo o Brasil e enfatiza a tristeza se caso os cortes forem aprovados, com o risco de chegar a parar as atividades. É uma união de todos os municípios. Na verdade, essa ação começou pelo Congemas, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social, devido a esse corte brusco dos recursos federais da assistência social. implica o fechamento das portas, porque sem recursos você não consegue trabalhar. A prefeitura não dá conta. Então, pelo orçamento de 2018, o corte será de 98,5%. Então, isso é impossível trabalhar dessa forma. É fechar as portas. A comunidade que precisa tanto, que é atendida pela assistência social do município, vai sofrer um pouco com isso, caso esses recursos realmente forem cortados. Sofre, na verdade, sofre muito, porque não é só um pouco. A prefeitura em si não dá conta de manter uma assistência tão grande. Então, infelizmente, o que nos resta é isso aí. E nós temos que nos unir e não deixar que isso aconteça, porque senão, não só Confresa, mas Porto Alegre, todas as cidades brasileiras vão sofrer com isso aí. Quantas pessoas são atendidas hoje, uma média aqui na assistência? Aqui, pelo repasso federal, as nossas metas são o quê? Do serviço de vínculo são 330, só que hoje nós atendemos 485 crianças e adolescentes e idosos que fazem parte dos programas. E tem as crianças do PET, que nós atendemos, são mais de 100 crianças, que a gente tem que fazer busca ativa, trabalho com essas crianças, trabalho infantil, lado CREAS. São áreas diferentes, mas tudo faz parte da assistência social. Lá nós temos uma demanda muito grande também de atendimentos com abuso sexual infantil, com violência contra a mulher. Isso, a gente sempre trabalha com prevenção. Está certo que a gente não quer trabalhar com tratamento, né? Mas existem esses casos, por isso a gente busca mesmo, é a prevenção, trabalhar em cima. E se tiver esses cortes, infelizmente a gente não consegue. Música 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 Tchau, tchau.